Relativamente à incorporação serão cobrados, como ato único, as averbações e os registros relativos à pessoa do incorporador ou referentes a direitos reais de garantia, sessões ou demais negócios jurídicos que envolvam o empreendimento. Todavia, não serão considerados atos únicos, para fins de cobrança de emolumentos, os atos envolvendo unidades autônomas específicas dadas em garantia em favor do empreendimento. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 739. As averbações e os registros relativos à pessoa do loteador ou referentes a direitos reais de garantia, sessões ou demais negócios jurídicos que envolvam o empreendimento serão cobrados, como ato único, independentemente da existência de matrículas filiais. § 1º. Os atos que envolvam unidades autônomas específicas dadas em garantia em favor do próprio empreendimento também serão considerados ato único, para fins de cobrança de emolumentos. § 2º. Os atos que envolvam um processo de empreendimento serão cobradas e alguns dos atos que envolvam um processo de empreendimento. Obrigado.